O que não parece tá mais legal, né? Nesse MK, não parece? Ah, não tá não! Fala aí, pessoal! Tudo legal! Jimmy Nara aqui, oudei-me para os machigados no canal, trazendo mais um vídeo de Mortal Kombat 10. Isso aí que vocês estão vendo agora é uma préviazinha do que rolou no vídeo passado. Então, se você perdeu, recomendo muito que você assista. Foi só um capítulo, mas foi bem legal. Talvez hoje seja só um capítulo também, dependendo do tempo que der. Fechou? E é isso aí. Lembrando que o like é sempre muito bem-vindo, e hoje vai ter live stream também lá pelas 8 horas da noite, fechou? Então, lembra? Entra lá na Mixer, mais ou menos nesse horário. Ou então me segue no Twitter e me segue lá na Mixer pra ser notificado quando eu começar sempre, fechou? Então é isso aí. Vamos que vamos! Acabei de acordar e já tava no pique de jogar isso aqui. Vamos lá, começou o capítulo 5. Caino! Eu odeio lutar contra Caino! A gente vai jogar de Sônia agora. Deve ser bem difícil de jogar com ela. Relatório. Uma das refugiadas. A encontrei perto do perímetro norte. Essa é uma das gravatas de Caino. Informe a Limei. Diga a ela que estamos investigando. O que está acontecendo? Quais as informações do Coronel Flag? Ele disse, por que você tá me enchendo? E eu disse, por que a minha ex-mulher é um pé no... Aonde você vai? Você não pode ir embora assim. Eu também tô nessa. A decisão não foi minha. Agradeço ao seu amigo, o secretário Blake. Foi exatamente isso que nos separou. Você desaparece no seu trabalho. Nunca tem tempo pra mim e pra Cassie. Eu tinha responsabilidades. Lamento se você não podia ser o centro das atenções. Houve um tempo em que você se importava mais com a família do que com o seu trabalho. General. Daí algo que eu nunca imaginei ver em Mortal Kombat. Não. Nem um feiticeiro malvado aqui. Dá pra falar sério? O Quan Chi tá precisando dar uma limpada no Cafofo. É mais limpo do que o senhor. Você tá me comparando com o Quan Chi? Somente em termos de limpeza. Eu nunca imaginei ver isso em Mortal Kombat. O que que é isso? Eu não faria isso. Ah, qual é? Cadê o seu espírito de... Aventura? Você deseja aventura? Então vai ter. Escorpion! Eu não preciso dos seus soldados. Mas você e o senhor Cage vão me servir bem quando estiverem mortos. Comando? Caraca, o Johnny Cage e a Sônia foram bufados, né? Agora eles batem no Scorpion, no Quan Chi e todo mundo junto. Nossa, mas que luta que começou a aleatória, velho. Caraca! 3% já de cara. Ô, filha da mãe. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Meu controle está um pouquinho escorregadio. Não com uma pipoca enquanto você joga o Resident Evil 4 numa live stream, tá? Recomendo bastante. Pera aí, moço. Pera aí, moço. Eu quero usar isso aqui. Nossa senhora! Toma um mihone. Caraca! Eu estou gostando da Sônia. Nossa, mas eu estou gostando muito da Sônia. Pessoal! Eu não sei jogar isso aqui, tá? Tinha muita gente comentando, tipo, as besteiras, tipo, muito aleatória. E eu jogo direitinho o motor combate 9 e eu estou jogando o MK10 baseando só no que eu sei do MK9, tá? Algumas coisas funcionam, tipo, o scope é bem parecido. Mas só ele mesmo. Oh, molecão. Estou ficando bonis aqui. E quando eu falo que é o... Sem dor, sem ganho? É sério que você fala isso? Oh, estou conseguindo defender legal, hein? Opa, boa. Quando eu falo que um personagem é ruim, tipo, quando eu falei do Kotal Kahn, eu estava falando que a variação dele era uma merda. Porque tinha aqueles poderes especiais lá que atrapalhavam o combo. Ou uma tentativa de um possível combo para Kenub, tá? Não levem para o pessoal isso, pelo amor de Deus. Que besteira. Eu não posso falar nunca que um personagem é ruim. Não, porque quando eu jogo com o personagem, ele é muito bom. Ah! Está falando do meu personagenzinho! Tá ligado? Olha que besteira, velho. Oh, eu não sabia que o poder dela era assim. Um x-ray. Au! Não é tão durão quanto parece. Ou ele está nerfado, né? Eita! 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 Abaixou a guarda o que sabe, né? Que dali é meio que a alma do Johnny já aparecendo no bagulho. Não ficaram mortos muito tempo. Ok. Isso não vai acontecer. Let's go! Jogar contra o Jackão. Ai, que maravilha. Ele ainda tem esse poder idiota. Toma. Nossa, velho. Eu gosto muito de pular no Mortal Kombat, gente. Desculpa. No MK10, eu sei que isso é ridículo. O pessoal nunca luta... Eles lutam mais assim, tipo, defendendo baixo, defendendo alto. Principalmente quem joga mais campeonato e manja, né? Mas aí que está a parte legal. Não manja. Foi uma das coisas que eu falei logo no início da série. Espera aí. Seu merda! Mano, eu odeio ficar no canto, velho. Mas eu odeio ficar no canto, velho. Arrombado! Eu falei arrombado e ali... A variação do Jacks é bombado. Eu vi uma... Toma. Toma. Mas toma. Mas está curtindo apanhar um pouquinho aí, hein? Tá. Triângulo quadrado. Não, triângulo quadrado, triângulo... Triângulo quadrado. Ai. Não é isso. Lembrando que eu não sei de nada, tá? Eu estou só testando o que eu... Eu meio que acabei de aprender. Bolinha. Isso! Bem! Isso aqui tem alguma variação? Não. Isso aqui... Oh, isso aqui ainda tem. Ah, acabou antes. Eu tenta fazer com o upgrade. Me desculpe, Jacks. Eu vou tirar você daqui. Você vai ficar bem. Eu não sei. O sangue... Devia ficar... Do lado de dentro. Eu preciso reverter esse feitiço. Eu preciso reverter esse feitiço. Você não pode salvar. Você é fraco, Deus do Trofão. Johnny Cage é meu. Não. Ele é meu. Ele é meu. Salve ele. Peguei esse filho da mãe. Eita. Que legal. Oh, gostei. Olé. Espera aí. Espera aí, meu senhor. Não faz esse tipo de coisa não que é errado. Deus não permite, não. Não, idiota. Ei. Era isso que eu queria fazer. Eu tô perdendo vida. Merda. Nossa, velho. Ele tem o mesmo poder do MK9, só que muito mais chato, velho. Meu super combo aí, ó. Ai, ai. Tô tomando dano. Boa. Sem dor, sem ganho. Não vem no game. Você fala. É sacanagem. Eu esperava o Jacks falando isso. Ah, quase. Olha só que palhaço. Toma. Nossa, velho. Ó, olha. O ataque dele é muito pior do que o do MK9. Nossa, mas se ferrou muito. Mas se ferrou muito, velho. Ok, é bem legal o X-Ray dela. Ok, isso é bem legal. Ficou no vácuo aí, amigo. Não, mentira. Eu usei meu poderzinho. Feio. Boa. É, a história melhorou muito do 9 para o 10. Isso não passou nem perto do que você merece. Enquanto isso... Pône a Blade. O elo com o Antinam foi completamente rompido. Não tem problema. E aí, a história melhorou muito do que você tinha. O que é isso? O que é isso? Claro, o Raiden é tudo, né? Disseram que eu não podia fazer filmes de terror... Ele sumiu? Mas como ele... Temos que ir atrás dele. Ele pode esperar. Precisamos agora levar você e os outros de volta ao plano terreno. Por que está demorando tanto? Nome? Re'em e Duqueire. Que? Obrigado. Muito bem, segundo o Raiden. Você parece conhecer esse Keino intimamente. Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Persegui durante anos até que ele fugiu para Exoterra após a invasão de Shinnok. Por que ele voltou agora? Só o que importa é que ele seja... Como você sabe que é ele? Está perdido. Você nem enxerga, louco. Oi, gracinha. Há quanto tempo? Não foi tempo suficiente. Aqui é General Blade. Preciso de ajuda na minha posição imediatamente. Ah, vamos manter isso entre amigos. Uma troca. Informação pela liberdade. Eu não negocio com a escória. Então, se a mamãe não vai ser boazinha, talvez a filhinha seja. Se você... Fique longe. E tudo vai ficar bem. Se me irritar, a Cassie vai conhecer o tio Keino. Eu juro que vou te matar. O Keino parece que está mais legal nesse MK. Não parece? Ah, não está não. Poder chato da miséria. Olha isso. Ele usou o meu barril. O meu barril. O meu. Mano, mano, mano. Puta que me pariu. Odeio a luta. Eu odeio lutar com esse cara. Eu odeio. Eu odeio muito lutar com esse cara. Mas eu odeio muito. Mas eu odeio muito. Ai, ai. Mano, olha aqui. Mano, eu vou tomar um pau. Eu odeio essa bola imbecil na mão do computador, velho. Eu odeio essa mão imbecil. Olha isso, cara. Vai se ferrar, velho. Eu odeio muito. Eu odeio muito esse imbecil na mão do computador. E depois me perguntou ainda. Nossa, por que você não gosta do Keino? Ele é tão legal. Super legal mesmo. Super divertido lutar contra uma bola ambulante. Que só precisa mexer o analógico para os lados e sair essas porra aí. Olha só que... Combado. Para de combar, seu infeliz. Deixa eu fazer alguma coisa. Mano, eu estou defendendo. Eu juro que eu estou defendendo. Eu juro que eu estou defendendo, mas... Eu tenho muita raiva de lutar contra esse cara. Por favor, me coloca de escorpião contra esse cara, velho. Por favor, me coloca de escorpião contra esse cara, velho. Nossa, velho. Se eu soubesse que eu ia lutar contra o Keino, eu tinha até treinado com a Sônia, velho. Meu Deus! Filho da puta! Eu te odeio! Mano, sério. Toma, roubado! Toma, roubado! Toma! Ah, mentira. Eu usei meu poderzinho também. Aê! Aê! Sem dor, sem ganho. Que sem dor, sem ganho? Cala tua boca. Nossa, minha garganta está ruim. Eu estou defendendo, joão imbecil! Toma aí um combo de 19% que eu nem sei como é que eu fiz. Como é que eu dei choque nele? Olha isso, cara! Deixa eu levantar o seu merda! Nossa, mas tu vai muito morrer agora. Espero que esse X-Ray te mate, por favor. Me diz que sim, não vai matar, não. Ai, meu Deus do céu. Ele vai virar uma bola certo, né? Ele vai virar uma bola, não vai? Não virou uma bola, mas quase. Ele virou uma bola. Ah, velho! Ele defendeu, esse arrombado. Mano. Odeio ficar no canto desse jogo, velho. Odeio ficar no canto desse jogo, velho. Toma essa paulada aí. Ele defende tudo e depois vira uma bola que não dá para defender, velho. Fica no canto aí, seu arrombado. Eu nem sei como é que eu faço essa merda desse choquinho, mas é muito bom. Aê, aprendi. Eu acho que aprendi. Cara, ele ataca por baixo, velho. Com um golpe muito, muito ladrãozinho, velho. Eu não aprendi a fazer essa merda desse choque. Eu fiz uma vez e não saiu mais. Como é que é o choque, velho? Lista de golpes. Granada de fragmentação. Eu tava fazendo isso o tempo inteiro. Eu não entendo esse jogo. Por que que não saem os poderes, velho? Nossa, eu odeio muito o cano, velho. Mas eu odeio muito o cano. Nossa, mas eu odeio muito o cano. Eu odeio jogar contra esse imbecil, velho. Ah, a granada é aleatória? Ah, se é pra frente é uma. Se é pra frente é de choquinho. Se é pra trás é outra. Sai essa merda de granada. Para de apertar. Foda-se. Eu odeio ser ruim, sério. Odeio muito ser ruim. Eu odeio ser ruim nos jogos. Nos videogames. Toma, arrombado. Eu vou fazer só isso também. Toma. Soquinho na canela. Lá gata você trouxa. Joga a merda da granadinha, velho. A granadinha. Nossa, que delícia que isso foi. Cara, saiu 17 vezes a granadinha. Agora não sai mais. Agora não sai mais. Eu não sei por que que a granada não sai, velho. Pra baixo. Essa merda aí não sai pra nada. Faz aqui. Faz aqui. Aê, saiu. Tá. Não quero mais jogar granadinha. Ela é aleatória. Não gosto de coisa aleatória. Toma. Bombado. Nossa. Nossa. Finalmente, velho. Até. Desculpa o choro. Até porque eu odeio o Keino. Não. Ainda não terminei com você. Vai, explode ele. Tudo bem. Me larga. Sonia. Acalme-se. Por quê? Se me matar... Nunca vai encontrar... O amuleto. Sônia, precisamos das informações. Droga. Sônia. Não faça nada de que vá se arrepender. A selva de Kuatã. Com pelo menos duas divisões de Takata... Capítulo 6 com a Devorah. E eu vou deixar pro próximo episódio então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, tá? Espero muito mesmo que tenham gostado. Me desculpem por pistolar tanto com o Keino. Eu sei que tem gente que vai se sentir ofendido. Porque no YouTube você, dependendo do que você fala... Alguém vai se sentir ofendido, sabe? Alguém vai. Alguém. Algum lugar do mundo, alguém vai. Tá? Mas... É isso. O Keino é chato pra caramba. Eu não consigo... Eu não tanco ele. Eu não tanco os golpes dele. Eu não tanco a forma que ele luta. É tipo... Keino e Baraka pra mim estão tudo no mesmo lado. Tudo faria no mesmo saco. Desde MK9 eu odeio muito eles, tá? Mas então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que tenham gostado. Mesmo assim. E claro, lembra de passar lá na Mixer mais ou menos umas 8 horas da noite. Que normalmente é quando eu começo as live streams, beleza? Hoje eu acho que vou fazer também. Mais ou menos por esse horário aí. Mas então é isso. Espero muito mais que vocês estejam gostando dessa série. No próximo episódio é nóis. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui.